Bruno dos Santos Melo, conhecido como Bruninho, foi preso por policiais da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar, após ser flagrado com quase 50 gramas de oxi e uma quantia em dinheiro que possivelmente seria da comercialização dos entorpecentes. Bruninho foi preso na rua Raimundo Lira de Azevedo durante uma abordagem da Operação Impacto. O Nacional Divulgo Bruninho já tem inúmeras passagens por traço, sempre há de 5 ou 6 passagens, já deu muito trabalho para a guarnição aqui em Monar e hoje ele encontra-se soco de verdade provisória. O mesmo foi revistado, foi encontrado com ele, na passagem aqui do Centro e do Leves. Duas pedras vulgarmente chamadas de 625, essas pedras de oxi, substância enaloga oxi, Elas geram cerca de 500 embalagens menores para revendas de entorpecentes. O mesmo foi perguntado onde ele estava vendendo e onde ele guardava outras quantidades de entorpecentes. Foi quando ele informou que estava em sua residência, outras porções de entorpecentes e o dinheiro da arrecadação que ele fez durante essa semana. E o dinheiro estava em posse de sua tia, onde ele pedia para guardar essa quantidade de dinheiro com ele. A guarnição deslocou até o local, onde a tia dele foi encontrada e ao ser perguntada, ela informou que ela possuía cerca de R$ 2.900 de arrecadação do tráfico de drogas. O acusado, que já tem diversas passagens pela delegacia pelo crime de tráfico de drogas, foi encaminhado à delegacia de polícia civil da cidade de Moaná para a realização dos procedimentos legais. R$ 2.900 de arrecadação do tráfico de drogas. R$ 2.900 de arrecadação do tráfico de drogas.